Música Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lucene do blog CorujinhaLulu.com E o Divico Cheio de hoje é o primeiro vídeo da série especial de Star Wars Que vai rolar aqui no canal Eu e o maridão que está gravando para vocês Somos super fãs da saga de Star Wars E estamos muito empolgados no sétimo episódio Despertar da Força Que estreia em dezembro nos cinemas Para segurar nossa ansiedade A gente teve a brilhante ideia de assistir de novo Todos os filmes de Star Wars Para ficar com a história e todos os detalhes Bem frescinhos na cabeça Para quando a gente for assistir o novo filme E junto com essa ideia a gente pensou Por que não fazer vários petiscos e comidinhas temáticas Para a gente comer enquanto assiste os filmes E foi assim que a gente criou Várias receitinhas temáticas Para passar aqui para vocês no canal E a receita do vídeo de hoje combina muito com o filme Eu amo pipoca e a gente colocou um jeito de fazer a nossa pipoca Parecer um Stormtrooper Para isso a gente criou um balde No formato do capacete dele Para a gente decorar com pipoca aqui dentro Por isso a receita de hoje exige pouca habilidade culinária Mas ela começa fora da cozinha Vamos lá? Para começar você precisa de um molde do capacete do Stormtrooper E para isso você pode olhar algumas imagens E desenhar o seu próprio molde Como o Maridão fez Ou então acessar o blog corujinho-lulu.com E fazer o download desse molde para você Eu vou deixar o link do post na descrição do vídeo Depois é só passar o seu desenho para o papelão E recortar no formato Em seguida você vai precisar de tiras de papelão Para poder contornar o seu molde A largura dessa tira representa a altura do seu balde Ou seja, quanto mais largo, mais pipoca vai caber Uma dica bem útil é você pressionar todo o papelão Para deixar ele mais maleável E contornar todo o capacete de forma mais fácil Use a fita crepe para prender por fora e por dentro E vá moldando o seu capacete aos poucos A gente usou duas tiras Para formar toda a lateral do balde Mas você pode usar quantas tiras quiser O importante é prestar atenção se a largura está igual Para o balde ficar bem nivelado Agora você precisa fazer uma misturinha de cola com água Para fazer aquela técnica tipo de papel machê Que a gente usou no baleiro de Frankstein No especial de Halloween A quantidade de água e de cola vai depender da consistência da cola que você usar O importante é a mistura não ficar muito grossa nem muito líquida Depois é só espalhar a cola no papelão e juntar pedacinhos de papel Pode ser papel jornal, sulfite, folha de rascunho O que você tiver aí em casa Ah, e se você tiver um gatinho assim como eu Talvez seja um grande desafio terminar de fazer o seu balde Agora sim terminamos o nosso balde de Storm Tropez Lembrando que essa técnica precisa de um tempo para a cola secar bem Por isso é legal deixar secar de um dia para o outro E se você quiser, depois de seco, pode pintar com tinta branca Agora voltando para a cozinha Você precisa preparar a sua pipoca Do jeito que você quiser Pode ser de micro-ondas, na panela ou na pipoqueira Depois é só temperar a rosto Agora que a sua pipoca está pronta Você só precisa forrar o seu balde Com plástico filme ou filme de PVC Para o seu alimento não ficar em contato direto com o balde Depois que você recheou bem o seu balde Você reserva algumas pipocas para poder fazer os detalhes em preto E para fazer esses detalhes Você vai precisar de molho de soja ou molho inglês Se você ainda não experimentou essa misturinha Não sabe o que está perdendo A gente particularmente adora o sabor que fica A pipoca com esse molho Você não precisa encharcar muito a sua pipoca É só molhar um pouquinho Para ela ficar com a cor E já está bom Assim a pipoca não perde a crocância E fica colorida Agora é só você pegar a pipoca com o molho E posicionar no balde De acordo com os detalhes do capacete do Stormtrooper Para dar um acabamento ainda melhor É só você pegar um ponta-gotas E pingar nas pipocas que não ficaram tão escurinhas Então esse é o resultado do vídeo de hoje A gente tem uma ideia de criar essa receita Porque como eu disse para vocês A gente adora a pipoca com molho de soja Fica muito gostoso Mas se você preferir a pipoca doce Você pode usar uma cobertura clara para o fundo De chocolate branco O beijinho ou leite condensado, por exemplo E uma cobertura escura para os detalhes Como chocolate Se você não quiser fazer a sua própria calda Tem a opção de você comprar As pipocas de microndas que já vem com cobertura É uma solução bem prática Se você também for reunir os seus amigos Para assistir toda essa aba de Star Wars Antes de ir para o cinema em dezembro Fica aqui uma sugestão bem fácil de fazer Que com certeza vai surpreender todos os seus convidados Se você também fizer a sua pipoca de Stormtrooper Tira uma foto, posta nas redes sociais E usa a hashtag de VitoCheio Para que a gente possa te encontrar Curtir sua foto, comentar E postar logo no blog Para todo mundo ver o que você fez Se você gostou desse vídeo Por favor, dá um joinha E compartilhe com os amigos Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau